Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu troco a correia do meu carrinho. Aqui é o que eu fiz, ó. Se fosse um intercooler. Estelar os turcos, essas coisas. Também coloquei a adaptadora pra colocar a bateria, comprei a bateria. E o motorzinho não tava dando problema, eu tinha que desmontar. E a correia estourou. Então, bora. Aqui. Ah, não, aqui. Ah, não, eu já soltei. Voltei, ó. Então, deixa eu arrumar ele aqui. Tá, vou tirar isso aqui. Que é pra segurar que soltou a agarrinha. Tirar. Aí já estamos na transmissão. Ah, meu. Tem que subir. O que tá fazendo? Ah, aqui, ó. Falei, tem que tirar a roda. Ah, meu. Nossa. Tá voltando. Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Agora eu vou pegar a correia. Aqui, ó. Um relaxinho simples. Você vai ser aquela coisinha maravilhosa. Não, coisinha simples que funciona. Tinha trocado a correia, mas estourou, meu. Porque o motorzinho travou. Aí, agora aqui. Agora, aqui. Calma aí. Pronto. Agora eu vou... Colocar aqui. Ah, pra quem tá fazendo as modificações que eu fiz no meu carrinho. Ah, vai ter complicação, viu? Tem que aguardar problema. Mas, também, é muito legal. Colocar aqui. Mas, vai ter que... Cadê? Calma, assim. Aqui. A engrenagem. Aqui. Pronto. Não vou colocar a roda agora, porque o carrinho pode andar na hora que for. Agora, a parte mais chatinha. Que é o quê? Você pega isso aqui. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Tá chato demais fazer isso aqui, aí tem que empurrar coisas, aí pronto, aí depois eu tenho que ficar com alguma coisa segurando, aí o que eu faço, pego aqui, gosto para prender, vamos ver, vou ter a chave, ok, eita, a nada, até que não escutam, hein, não sei, é pronto, agora vou prender os dois da frente, os dois da frente aqui, agora o outro, pronto, agora o que que eu faço, eu boto, agora prender, 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 pronto, 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 que bom, é, vai ficar solto, que é um problema, é, fazer o que, gosto, é, não vai dar para eu deixar com o motorzinho, no motorzinho, pegar alguma coisa aqui, segura, agora eu tô, aqui, na hora que eu colocar, funciona, aí, é, agora eu vou colocar a antena, kindo, décimo, cadê, cadê o, parafuso, parafuso, parafuso ficar eu, eita, é, e aqui, colocar, Vou colocar bem aqui, agora vou dar uma pausa. Pronto, vou acabar de parafusar, aqui, vou pôr isso aqui, e pronto, tá, aí, depois, eu ponho o motorzinho, a correr aqui, aí ele gera, aí ele empurra mais, com essa bateria aqui, ó, para bem melhor, bem melhor mesmo. Então, eu, se você tiver as peças, tudo, você tiver certeza que você vai conseguir fazer isso? Pode fazer, o resultado vai ficar muito bom. Aqui. Ah, eu coloquei vidro aqui, vidro não, plástico, para se caso chover. Vamos olhar, né? Eu tenho mais coisinha para fazer, vou mostrar também o saltvez meio chunado. Aqui, essa sexta elemento, calma, vai ter uma derrota, aqui, ó. Se inscreva no canal, e se você gostou, deixe seu like. E tchau! Tchau! Tchau